Rapaziada, então chegamos no episódio 4 de The Last of Us, que é um episódio que eu gosto de chamar como se fosse um episódio ponte, né? É um episódio super importante para o andamento de uma série, que é um episódio que ele vai fazer duas funções. É chegar de um ponto narrativo que estava para um outro ponto narrativo, introduzindo esse outro ponto narrativo, como também, no meio dessa jornada, ele vai aumentar o desenvolvimento dos personagens. É exatamente isso que ele fez, mas vamos fazer aqui, como sempre, aquela análise comparativa, né? Como é que a série está em relação ao jogo. Então vamos dar uma olhada nisso, galera. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. E se inscreve no canal, a gente faz vídeo aqui todo dia, então, rumo aos 100 mil inscritos. Mas para chegar lá, é só se inscrever abaixo. Tem que fazer parte do clã, rumo a sua jornada, aos 100 mil. Conto com vocês, hein? Bora lá! Fala, galera! Aqui é o Kaká. E, mano, eu acho que as últimas análises ficam um pouco longas demais, então eu vou tentar dar uma coxambrada aqui e tratar realmente dos pontos que eu acho mais interessantes, sem fazer realmente um percurso pela história que foi contada ali na série. E vamos começar falando sobre uma pequena mudancinha na L que a gente já tem visto há um tempo atrás, né? Por exemplo, a gente tinha descoberto que a L nunca tinha visto um clique, a gente tinha descoberto que a L nunca tinha andado de carro. E aqui a gente descobre que a L também, apesar de ter falado que não foi a primeira vez que ela matou alguém em um momento da série, ela não tem muita experiência com arma, né? Ela tinha pegado aquela arma lá atrás com o Bill, né? Na casa do Bill. E a gente vê aqui que ela está lá no espelho, meio que treinando, meio que tipo assim, dá aquela brincadinha, né? Olha só como é que é a arma legal. Então isso mostra um pouco da ingenuidade da L nesse momento, que é um fator chave para um momento que vai acontecer logo em breve aqui. Nesse ponto lá no jogo, quando a gente desencontra do Bill, né? Deixa ele para trás, a gente tem um grande momento onde não temos nenhum outro personagem interagindo com a gente, né? Seja vilão, seja amigo, né? A gente só vai ver o Henry e o Sam depois de algumas horas de jogo. Então, o que o jogo faz nesse momento é realmente apresentar os caçadores, que a gente vê aqui no episódio, na série também, mas eles aproveitam para fazer o desenvolvimento dos personagens com essas conversas que eles têm conforme a gameplay e tem algumas cenas aqui e ali, né? Mas majoritariamente durante a sua gameplay. Então, o que a série resolveu fazer aqui, em vez de ter conflito, conversa, conflito, conversa, conflito, conversa, que em videogame funciona, aqui na série eles resolveram dar uma alongada um pouco, né? A viagem do Joe e da Ellie. E é nessa viagem que a gente tem um character development, né? Aquela relação do personagem se desenvolvendo ali do Joe e da Ellie. A Ellie puxa o seu lendário caderninho de piadas, né? Aquele livrinho de piadas que ela usa lá. E isso vai devagarinho amolecendo o Joe. Ele não começa muito gostando um pouco da ideia, né? Mas o que a gente vai vendo é que o Joe, ele vai percebendo que a Ellie é realmente uma criança, né? No momento que ela está ali dormindo na floresta, o Joe ia dormir, mas depois que ela fala Joe, tem certeza que ninguém vai achar a gente aqui? Aí o Joe fica meio assim, hum, será que eu devia estar protegendo aqui a situação? Ele vai lá e passa a noite inteira acordado, né? Nesse momento também a gente tem vários nods aos jogos, né? Com esse livrinho de piadas, mas também uma cena, pô, que cara, tinha que ter. É a cena da página com as páginas grudadas, né? Que a Ellie faz aquela brincadeira ali com o Joe. É retratada aqui também. A parte da Ellie falando que não está nem cansada e depois tem um corte bruto com ela dormindo. Então a gente vê essas referências assim nas cenas que são muito, muito parecidas. Vai dar aquele fan service aqui pra gente, como também na trilha sonora. A trilha que eles botam ali na viagem é a mesma trilha de quando o Joe é surpreendido pelos caçadores, né? Um pouco mais pra frente ali. Então é interessante que a gente já bate um pouco da memória do jogo ali, mesmo que esteja em outro momento. Agora, quando chega esse conflito com os caçadores, a gente vê que é bem parecido como que ele se inicia, mas como que ele termina é bem diferente. Aqui a série, ela deu uma mesclada de acontecimentos, né? Que tem no jogo, mais uma vez, pra não ter uma parada que funciona em jogos que é conflito, cena, conflito, cena, conflito, cena. Ele juntou algumas das cenas que são em conflitos mais posteriores, nesse mesmo conflito inicial que a gente tem com os caçadores. Que é que a Ellie usa a arma pela primeira vez. Lá no jogo é bem um pouco mais pra frente, onde o Joe tá quase sendo afogado ali pelo caçador. E a Ellie vai e mata ele ali direto na lata. Aqui a cena desenrola bem diferente. O Joe, ele tá sendo sufocado, de certa forma, né? Enforcado ali. E a Ellie, ao invés de matar o caçador, ela tem uma pegada aqui que é bem... Sei lá, acho que ela é mais humana aqui, né? E pega um pouco no sentimento ali que, apesar dos caras estarem sendo vacilosos, eles estão sendo realmente uma gente ruim, eles ainda são pessoas, né? Onde a Ellie atira, provavelmente acho que na lombar do cara ali, e ele fica meio que sem sentir um pouco as pernas, falando pra levar ele pra mãe dele, pedindo ajuda, falando que tá tudo certo, ele não vai machucar ninguém. A gente vê que o menino também, ele é um pouco novo, né? Então acho que isso bate também um pouco da idade do menino que tá sendo jogado ali pra poder fazer essas ações mais ruins, né? Ações de roubar as pessoas e tudo mais. Então esse momento onde a Ellie, ela não mata o caçador logo de cara. Ela dá um tiro e fica receosa, sem saber o que fazer, né, cara? Porque tem alguém ali implorando pela vida na frente dela. Um menino que não deve ter muita distância de idade dela ali. E aí o Joel sabe que não vai dar bom deixar Ellie vivo, né? Pede pra Ellie sair e Ellie mesmo termina ali o serviço. Então é uma cena bem mais pesada do que a gente simplesmente matando NPCs ali, né? E acho que é uma coisa até que pode ser um nodzinho pra parte 2, eu diria, né? É que eles ficam chamando pelo personagem, pelo nome, né? Ele não tem o garoto, alguma coisa assim. Botaram o nome realmente nesse personagem que aparece rapidinho, né? Pode parecer uma coisa boba, né? Uma coisa óbvia, mas eu acho que foi uma das coisas que o Neil Druckmann falou que botou realmente no The Last of Us Parte 2. Pra você sentir como seus personagens, mesmo que não muito importantes, eles têm uma vida. Eles têm relacionamentos, eles têm mãe, têm pai e essas coisas, né? Então eu senti meio que um paralelo em relação a isso. Mas nesse momento o Joel então começa a fugir, né? Depois de ter matado todo mundo ali e a Ellie ter ajudado ele. E aí é que a gente vê aquele momento, lembra? Onde lá no jogo o Joel passava o rifle pra Ellie, pra poder dar cobertura pra ele e tudo mais, visto que ele viu que ela ajudou ele nesse momento. Bom, aqui ele faz isso em outra ocasião, né? Ele não dá um rifle, dá uma pistola. Mas ele viu realmente que a Ellie pode ser de ajuda pra ele. E sim, a Ellie apesar de ainda ser uma criança ainda, né? Não ter realmente tido um remorso, não sei se é a palavra correta, né? Mas ter uma hesitação de poder matar o cara logo de cara, né? Ela entendeu o que deveria ter sido feito e saiu ali pro Joel terminar o serviço sem reclamar, né? Então o Joel viu que ela, apesar disso, apesar dela ser uma criança, né? Ele até ressente um pouco disso nas falas, ele entende que ela tá vendo a situação da maneira que tem que ser feita nesse momento, né? Então acho que ele confia a arma a ela muito por conta disso também. E nesse momento a gente tem uma passagem meio que nova, que a gente tem um pouco mais de uma backstory dos caçadores que, pelo que parece, tem a ver com o Henry e o Sam. Mais uma vez, por ser um episódio ponte, ele não revelou tramas principais, chaves principais ali dessa trama que provavelmente vai ser revelada tudo no episódio que vem. Mas ele já deu alguns nods, deu alguns indícios de que o Henry e o Sam, que vão aparecer um pouco mais pra frente no final do episódio, né? Mas são personagens bem icônicos nos jogos, eles têm alguma relação com os caçadores. No jogo, o Henry e o Sam, eles estão sobrevivendo, né? E eles acabam pegos na armadilha dos caçadores. E eles estão realmente só sobrevivendo, eles estão fugindo por ali. Então eles não têm um andamento muito importante assim. Eles eram de uma zona de quarentena, só que quando a zona de quarentena se desfez, eles estão aí tentando sobreviver, né? Então me pareceu que eles têm algum relacionamento com os caçadores. Agora, se eles foram presos pelos caçadores, ou se eles eram os caçadores e de alguma forma estão tentando sair dessa vida, né? No jogo, o Henry está tentando ir para os vagalumes. Então, vamos ver que tipo de história eles vão acrescentar. Com certeza vai ter história nova, inédita aqui pra série. Mas assim, parece que essa história tem a ver com os caçadores também. E pra fazer essa ligação, dessa backstory do Henry e do Sam com os caçadores, eles criaram uma nova personagem que é a líder deles, que é a Kathleen. Parece Catherine, mas é Kathleen. E ela já vem assim, já comandando realmente o grupo e ela constrói meio que uma narrativa em cima deles, né? Ela cisma que o Henry e o Sam são culpados pela assassina que o Joe acabou de fazer ali, né? Com os caçadores dela. E joga a culpa exatamente pra eles. Ela realmente domina a narrativa pro grupo que tá ali, que eles estão indo procurando o Henry e o Sam por algum motivo. O mais que a gente vê também é que essa mulher, ela realmente é bem firme na posição dela. Tinha um médico lá que provavelmente sabia alguma coisa sobre o Henry e o Sam, apesar de não falar muita coisa. E apesar de ser um médico, né? Ser uma posição importante a se ter ali no grupo, quando ele não abriu a boca e ela viu realmente que o Henry e o Sam não estavam por ali, ela simplesmente descartou ele. Então ela é uma mulher de poucas ideias, né? Mas também a gente ainda não tem muito sobre o que falar sobre ela. Um ponto, uma curiosidade interessante, né? É que o capanga principal dela ali, né? É nada mais, nada menos do que o cara que fez a voz do Tommy, né? O irmão do Joe no jogo, né? Aqui não é ele que tá fazendo o personagem, mas é interessante que deram um papel pra eles. Deram um papel também pro Troy Baker, que fez o Joe, e também pra Ashley Johnson, que fez a Ellie, né? Só que eles ainda não apareceram, mas a gente viu aqui o Tommy. Então foi um nó de interessante ali que eles botaram. De qualquer forma, o episódio termina com um momento muito legal pro desenvolvimento do Joe e da Ellie, onde a Ellie lê mais uma piada pra ele enquanto eles estão dormindo, né? E o Joe começa a rir, não parar de rir, né? Então, olha só que momento legal, né? A gente vê essa construção do personagem que, desde o episódio 1, ele tá meio receoso assim, mas só agora no episódio 4 a gente viu que ele tá amolecendo ali. Ele tenta se bancar ainda, não, não tô rindo não, mas obviamente ele não consegue se segurar, né? Então, foi um desenvolvimento que é muito legal ver esse desenvolvimento dos dois, tanto no jogo quanto aqui na série também, eu achei bacana. E o episódio termina com o Henry e o Sam aparecendo, né? Onde o Sam meio que faz um sinal pra eles ficarem quietos. Então, eles estão sendo abordados ali, né? Estão sendo parados, mas parece que eles já não subentendem-se em que eles são caçadores, né? Que no jogo tem esse leve desentendimento ali no início. Não parece ser esse o caso aqui. Ainda mais se o Henry e o Sam tiverem realmente um histórico com os caçadores, eles vão saber que o Joe e a Ellie não são do grupo. Um adendo aqui por fora agora, é que a gente teve uma prévia do próximo episódio, e a gente viu o Henry conversar com o Sam com uma linguagem de sinais. Então, levantou-se o questionamento se o Sam seria surdo, ou se ele só realmente tá falando em linguagem de sinal pra não fazer barulho. Pode ser qualquer uma das duas coisas. E uma coisa que acabou de chegar aqui as informações aqui, o ator do que vai fazer o Sam na série, ele é surdo. Então, provavelmente, essa língua de sinais não é à toa, realmente, só pra fazer um silêncio ali no momento, né? Eles devem acrescentar essa plot pro Sam também. Mas achei interessante, porque esse episódio, ele foi realmente uma adaptação braba. Se a gente fala adaptação de jogo, esse episódio fez bastante coisa, porque ele conseguiu acrescentar as plots principais, né? Que é o desenvolvimento do Joe e da Ellie, ali naquele momento todo, nessa passagem toda que a gente tem ali do jogo. Conseguiu meter um fanservice com cenas icônicas do jogo ali, com músicas icônicas, tudo isso fazendo de uma forma bem diferente, pra não ficar realmente gameplay, cena, gameplay, cena, gameplay, cena, gameplay conversinha. Então, eu acho que, em questão de adaptar, de ter que contornar uma situação pra contar a mesma história, esse episódio fez, acho que, da melhor forma possível, né? Até agora, acho que foi o episódio que mais conseguiu passar um momento de um jogo, transpassar ele pra série, né? De uma forma diferente, mas que ao mesmo tempo funciona. E eu tô bem curioso pra ver o que que ele vai dar pros outros episódios. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like. Se inscreve no canal. Segue a gente nas nossas redes sociais. E comenta aí, cara, o que você achou desse episódio 4 do The Last of Us? Tá ansioso pro episódio 5? Como é que você acha que vai ser a história aí do Henry e do Sam que eles vão construir? Deixa aí abaixo nos comentários. E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, se quiser assinar o nosso PicPay que tá na descrição. Ah, se a nossa tá ganhando umas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente pra gente só produzir conteúdo aqui pra vocês. Mas se quiser dar uma ajuda menos compromissada, se quiser assinar a nossa paquinha pra RTX 4080. Agora que a gente tá aqui 100% e 4K renderizar esses vídeos e trazer quem fez o PC pra vocês, uma tarefa bem puxada pra nossa placa. Se quiser dar uma ajuda, o link tá na descrição de nossa coleção de caminhas da loja.com.br barra ataque traço crítico e também um cuposão pra você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, um abraço e até mais.